Vamos fazer uma linda renda usando a tinta renda neon rosa, você espalha com a ajuda de uma espátula toda a tinta dentro do molde de silicone, esse é o de cerejeira, você aguarda secar por pelo menos umas 4 horas, aí você vai limpar com álcool para tirar todos os excessos que ficou para fora da cavidade. Depois disso, você vai retirar e olha só que coisa mais linda ficou, gente, e agora você pode decorar o que você quiser, aqui eu tô usando a cola pega mil seis mil, a minha queridinha, para colar as rendas em qualquer superfície, inclusive no tecido, você pode lavar, tá bom? Aí eu venho aqui agora com a cola instantânea da pega mil e vou decorar com pérolas, meia pérolas, olha, aqui eu coloquei em cima da florzinha de cerejeira e agora eu vou colocar e colar a meia pérola de coração no border. Olha que coisa mais linda, gente, que ficou essa caixinha de acrílico. E aí, gostaram? Eu usei só a tinta renda, o molde de silicone cerejeira, uma caixinha de acrílico branca e a cola pega mil seis mil. Vamos fazer, gente? Vamos ganhar dinheiro? É muito fácil, é muito simples e é rentável. Vamos lá, pessoal.